E olha isso, o que será que o canal Falta de Absurdo tá aprontando dessa vez? Fala, seguimores! Tudo bem? Eu sou o Marcelo Foster, fundador do canal Falta de Absurdo. Hoje pra você tem salgadinho à base de creme crack, minha gente. É isso mesmo, creme crack que todo mundo tem em casa. E feito aonde? Na airfryer, sem fritor. Olha só que maravilha pra você se acabar nessa quarentena comendo o seu salgadinho preferido com a sua série favorita. Gente, se você não é inscrito, se inscreve. Aproveita agora, clica aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece, compartilhe à vontade nas redes sociais. Receita começa agora pra você. Rola a vinheta! Bom, então agora é só seguir os ingredientes que eu vou falar, porque é muito rápido, hein, gente? Vamos lá, hein? Bom, aqui nós temos um pacotinho desse aqui de creme crack, tá? Aí pode ser água e sal, ou pode ser o creme crack que você tiver maior preferência. Aqui nós temos um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Duas colherinhas de chá de páprica. Eu usei a páprica picante. E aqui duas colherinhas também de chá de orégano. O creme de leite é o que vai nos ajudar a dar consistência, dar liga na nossa massa. Então nós vamos começar com três colheres de creme de leite e vamos testando a massa. E quando ela chegar no ponto que eu vou mostrar, vocês podem parar e começar a fazer as bolinhas. Bom, começando aqui, homogenizando com os nossos sólidos. Estou adicionando o nosso queijo ralado. Agora vamos adicionar o nosso orégano e a nossa páprica. E agora vamos com o nosso creme de leite. Vamos começando aqui com as nossas três colheres. Tá? Capricha na colher, tá, gente? Começado na misturada. Depois a gente vai na mão mesmo. Mais duas. Já passei aqui pra misturar com a mão mesmo, tá, gente? E a massa já tá, ó, já tá formando uma massinha que já dá pra você fazer umas bolinhas, ó. Tá vendo? Então foram aquelas cinco colheres do creme de leite, ó. Ó como já dá, tá vendo? Mas vamos continuar misturando bem aqui. Bom, a massa tá pronta. Ó, vê a consistência dela. Ela não é uma massa molenga, tá? Ela é um pouco esfarelenta. Tá vendo aqui? Ó. E a gente vai agora modelar umas bolinhas pra gente colocar na nossa airfryer, tá, gente? Então isso aqui não vai fritura. Super legal pra uma merenda da tarde. O que é o mais saudável, né? Que a gente se acabando nessa quarentena. Gente, cozinha planejamento também, tá? Quando tá fazendo a sua massinha aqui, as bolinhas, já deixa pré-aquecendo a sua airfryer. 180 graus, 10 minutinhos, ok? Não esquece. Fabricação das nossas bolinhas. Não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito, se inscreve. Diz também pra gente de onde você está nos assistindo. Comenta aí. Gente, finalizamos aqui. Renderam aproximadamente 45 bolinhas. Tudo vai depender do tamanho da bolinha que você vai fazer, obviamente. Agora nós vamos levar tudo isso pra nossa airfryer. Já está lá, pré-aquecida. Vamos deixar mais 15 minutinhos a 200 graus. E a cada 5 minutinhos, mais ou menos, vamos abrir a nossa airfryer. Vamos dar aquela sacudida pra que todo o conteúdo asse por igual. Ok? Dica! E olha aí o resultado, gente. Olha só que maravilha. Ai, papai. Eram 45 bolinhos. Agora tem mais ou menos 30, porque a produção aqui não liberou, tá, gente? Quase não temos pra fazer o final desse vídeo. Bom, gente. O salgadinho, como vocês viram, é muito fácil de fazer com ingredientes que você tem em casa. A base dele é toda de creme cracker. E um pouquinho de queijo ralado e aquelas especiarias que a gente colocou. Olha, se você quiser apreciar com algum molhinho, etc. Eu acho que vai bem um molhinho rosê, um barbecue ou uma maionese. Enfim, fica a gosto do freguês. O mesmo puro, vai muito bem com bebidas, doces, refrigerantes, no caso, sucos e cervejas. Também como um petiscozinho pra você apreciar assistindo o seu filmezinho, a sua série favorita. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda, vai aqui embaixo e se inscreve agora. Compartilha à vontade nas suas redes sociais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho